e fala galera beleza que quem fala Luís está para vocês mais um vídeo manos é o seguinte eu estou para vocês aqui um top drift tá pedido de um inscrito aí é resolver trazer para vocês aí e mostrar aí é um top drift de Lamborghini Aventador beleza ele pediu aí só que eu já falo para vocês aqui já avisando que não é um carro sem apropriado para fazer drift tá mas eu montei aí mas mais pelo pedido aí do do inscrito e para mostrar para vocês aí também beleza então só para vocês como sempre mostra vou mostrar para vocês aprimoramento e depois a parte de tonagem aqui ó no conjunto de transmissão está traseira tá a tração pela traseira coloquei um turbo duplo tá e coloquei o kit que eu seria Liberty walk beleza é aqui no aerofólio o aerofólio é da Liberty walk também aqui em rodas e pneus eu coloquei um pneu de corrida tá aqui o segundo a beleza aqui a largura do primeiro dianteiro é 285 barra 30 R19 beleza e o traseiro é 335 barra 25 R20 que é o último beleza aqui a roda e o tamanho da roda por sua escolha não vai preferir em nada beleza aqui eu coloquei embreagem eu coloquei embreagem de corrida tá coloquei transmissão de corrida linha de transmissão de corrida e o diferencial também de corrida beleza suspensão aqui também eu coloquei de corrida aquelas barras estabilizadoras tanto a dianteira quanto a traseira eu coloquei de corrida tá bom mostrar para vocês aí a dianteira a traseira tá não coloquei gaiola nele tá só coloquei a redução de peso para ficar um pouco mais leve se bem que eu poderia ter deixado ela pesada né mas tudo bem aqui no motor coloquei só o filtro tal que a dimensão de corrida e o restante eu não coloquei ó não coloquei aqui eu também não coloquei bloco não coloquei aqui também não coloquei o turbo eu não coloquei tá só instalei aquele sobre que tá lá no motor e aqui eu coloquei o intercooler de corrida só só instalei o filtro e o intercooler só isso beleza agora vou mostrar pra vocês a parte de tonagem a personagem é um pouquinho importante tá é eu vou ver se eu consigo deixar ainda hoje a tonagem dela disponível tá pra vocês vocês fazer o download aí ficar mais fácil para vocês mas ficar vocês vão dar uma olhadinha aí e vai botando tudo igualzinho do jeito que tá aí no vídeo beleza eu vou passando aí aí vocês vão dando uma olhadinha aí dá um pause no vídeo é para ver se tá tudo igualzinho tá não precisa exatamente ser igual 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 mas deixa mais próximo aí que você puder tá vai estabilizar duas ó bolas daqui a pouco vou passar pra vocês aqui a bolas beleza e galera que eu tô passando aqui nossa vocês já peço para vocês aqui já desde o início do vídeo já você que é ainda não inscrito no canal que acompanha o canal já tem um tempo aí eu vou convidar você a se inscrever no canal beleza e deixar o seu like nesse caso você que queira ver mais vídeos desse jeito queira ver mais vídeos desse tipo tanto em outros jogos beleza então deixa deixar o like aí que é um jeito de eu saber se você tá gostando do conteúdo e se você quer mais assim mais vídeos mais vídeos como este beleza e não esquece claro de comentar aí embaixo a sua opinião o que você achou sobre o vídeo que isso aí é muito importante para mim beleza eu quero saber o que você achou sobre o vídeo bom então é isso aí galera ó eu vou deixar agora para vocês uma partezinha onde eu vou fazer drift tá no carro uma área de drift tá eu vou mostrar para vocês aí e é isso o vídeo ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal se não for inscrito deixe seu like o like é muito importante o vídeo e de voção do canal e eu vou nessa um grande abraço valeu fui E aí 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 Obrigado.